Olá, Diálogos, qual o caminho seguir com os alunos do ITESP do terceiro ano de teologia que estão apresentando para nós as conclusões do curso. E hoje nós vamos falar sobre fé, sobre política e sobre compromisso social. Acompanhe para você ver. Diante de uma realidade em que o mundo está vivendo, Jesus Cristo nos mostra outra realidade. Nós vemos que Jesus Cristo nos traz alguns ensinamentos teológicos e morais para a nossa vida. Dentre eles, nós vamos ver a caridade, o amor fraterno com os mais vulneráveis e dentre outros aspectos, principalmente a fé que nos faz todos irmãos. A caridade no contexto social, ela não é simplesmente nos ajuda a dar esmola, mas também ela nos permite olhar a nossa realidade. Olhar onde nós estamos inseridos. Por isso que ela nos impulsiona a levar comida àqueles que estão faminto, levar abrigo àqueles que estão se tentando. Educação para aqueles que precisam, que por políticas não conseguem, de alguma forma, aderir-se ao conhecimento. E finalmente, promover políticas que nos ajudem a promover o bem-estar para todos. Além disso, também a fé cristã ou ecristã entende que parte da sua fé é também participar no âmbito político. Estão de acordo em políticas públicas que ajudem a promover a dignidade social, sobretudo as pessoas mais abandonadas. entende que não pode ser imparcial, precisa tomar partido por aquelas estruturas que ajudem aos mais pobres a sair adiante. Por tanto, ter valores éticos e morais na política faz parte também da vida cristã. Enfim, como nós podemos ver, a relação entre fé, política e ação social, ela se difere nas mais diferentes denominações e tradições cristãs. E, querendo ou não, esse é um ponto crucial para os dias de hoje. Porque cada indivíduo, em sua individualidade, tem o seu modo de pensar, tem o seu jeito de pensar a política, a fé e também a ação social. Essa diversidade e pluralidade de perspectivas e visões é um ponto muito crucial para os tempos de hoje. Ou seja, é uma característica importante para o cristianismo. É um modo de pensar, de também entender o outro e, assim, querendo ou não, criar um mundo melhor e um mundo mais significativo nos dias de hoje. Como nós vimos na nossa conversa de hoje, a fé é uma das linhas principais para a nossa dignidade humana diante dos empobrecidos. O amor nos leva ao caminho de Jesus Cristo, que nos torna mais próximos aos nossos empobrecidos, aqueles que são vulneráveis diante de um mundo em no qual nós estamos vivendo, em que a realidade nos torna cada vez mais frágeis e mais sentimental diante de um mundo que nos atormenta. Tchau! 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 Tchau!